Música Bem vindos a Mágica do Préspecial e no programa de hoje vamos falar sobre Mulher Maravilha e Aquaman Aqui apresentando finais de fases A gente está num período de transição da DC Está acabando o que a gente conhece como Renascimento Embora esse nome já tenha sido abandonado Tecnicamente vai acabar agora Vai vir um tipo de um arco pequeno de umas 5 partes mais ou menos Para mostrar o futuro dos personagens, o futuro da editora Eu não sei exatamente o que esperar Eu acompanho meio de longe para não levar spoilers Então não sei exatamente o que vai vir quando chegar eu faço resenha Então nesses últimos vídeos eu venho falando de finais Finais de vários personagens e tem outros que eu preciso comprar tipo Flash Estou com dois encadernados atrasados Ou mesmo o Batman do Futuro Que, bem, se alguém quiser me dar de presente Batman do Futuro que custa 70 e poucos reais O encadernado de capa cartonada Eu aceito de muito bom grado Porque está difícil essas experiências que a Panin pratica Mas enfim, dessa vez eu trouxe Mulher Maravilha e Aquaman Aqui a gente tem as edições 766 e 769 da Mulher Maravilha E 58 a 65 do Aquaman Bem, Aquaman realmente termina A série é cancelada Mas a Mulher Maravilha, ela continua Ela só muda a autoria, só muda o roteiro e a fase Aqui a gente está no finalzinho da Mariko Tamaki Mariko Tamaki, ela entra alguns meses atrás Com uma proposta de roteiro bem mais simples Que vai trabalhar principalmente com o Max O'Lord Como antagonista, não necessariamente um vilão Ele é vilão, depois é aliado Aqui ele começa como aliado, termina como vilão Ou termina como vítima, vilão Mais para o meio da revista em quatro Apenas quatro edições Então a ideia dessa autora É, na verdade, trabalhar com uma personagem De forma a apresentar para novos leitores Eu acho que existem elementos interessantes Nessas histórias É aquele típico arroz-feijão Mas não tem nada memorável Você lê, ok A história passa, ela não é agressiva aos seus olhos A sua leitura Mas você não vai lembrar muita coisa depois que passar Bem, vai começar justamente com a Mulher Maravilha e o Max O'Lord Enfrentando o Kondivertigo Atunado Depois o Max O'Lord acaba, ele consegue fugir Aí a Mulher Maravilha vai atrás do Max O'Lord Tem algumas junções de memórias Do pré-flashpoint, do pós-flashpoint O Max O'Lord, ele está com raiva da Mulher Maravilha Principalmente porque ele sabe que a Mulher Maravilha Diana matou ele em outra linha do tempo Em outro momento que não foi Que não existe mais E aí beleza, tem isso Ele é quase morto depois Ele é preso e é quase morto Por alguém que a gente não sabe quem é Depois reaparece a filha do Max O'Lord Com probleminhas mentais bem de leve Ela viaja na maionese e começa a imaginar Que coisas estão acontecendo Como se ela fosse uma grande paladina Enfrentando vários monstros A Mulher Maravilha como sendo um desses monstros Como eu disse, é um arroz feijão Mas mostra uma Mulher Maravilha funcional Ela é bem retratada, tem aquela busca pela verdade A tentativa de evitar qualquer maior troca de socos e pontapés Ainda mantendo a troca de socos e pontapés Então, enfim, é divertidinho Eu acho que não fede e nem cheira Depois dessa série A gente tem uma revistinha pequenininha Uma historinha da New Talent Showcase Com a Cassie Eu nem lembro qual que é o status da Cassie Nesses últimos anos Mas enfim, ela aparece Numa historinha de ação E... beleza Enfrentando um Dean Tem... esses... Uma outra pessoa que tinha vestido a armadura A armadura de Ares, se eu não me engano Já nem lembro mais qual que era o plot dela Ela era ligada aos Novos Titãs Os Novos Titãs que nunca funcionaram aqui nesse universo Do pós-Flashpoint Enfim, encerra E dá uma... um indicativo que vai continuar A personagem a ser... a ser trabalhada Não lembro agora se ela foi abandonada e depois voltou A próxima edição Eu tô... bastante... Tô esperando bastante Que chama Estágio Futuro É justamente esse momento que vai mostrar A outra Mulher Maravilha Mulher Maravilha de 5 anos no futuro Vai fazer a transição Pro novo momento da DC Não sei se é nesse momento que vai aparecer a Yara Flor Que é a Mulher Maravilha brasileira Que falaram bem, falaram mal Tem problemas, ok Mas ainda assim, quero ler Enfim, deixamos isso pra próxima edição Edição número 49 Enquanto isso, no Aquaman Que tem várias... várias histórias aqui Várias revistas Embora apenas um arco Que é o Ecos Ecos de uma vida... Ecos de uma vida bem vivida É um nome que fica até confuso na hora de ler Nesse layout que eles colocaram Quem tá trabalhando nesse momento com Aquaman É a Kelly Sudacone Que ela já tá faz um tempo E ela tem apresentado uma fase bem interessante Trazendo deuses do mar De várias... de várias religiões De vários povos diferentes E eles têm uma certa... É... parceria com o Aquaman Muito boa A história começa com um Aquaman cuidando da sua filhinha E a sua filhinha tá sendo cuidada, na verdade, por esses deuses Essas outras entidades Eu achei bem legal essa... essa relação deles Aparece, inclusive, o Aqualende Aquele Aqualende que é filho do... filho do Arraia Ele vai fazer alguns acordos Enquanto isso, a Mera Ela tá em coma Porque na edição passada Eles enfrentaram uma criatura gigante E ela usou tantos poderes dela E também culpa um pouco desse Aqualende Que ela... que a Mera entrou em coma Os Atlantes não sabem necessariamente o que que tá acontecendo E aí... esse momento da história O Aquaman tinha sido exilado Depois que ele desistiu totalmente de ser rei A Mera tá em coma O consorte dela, que é o Vulko Ele prepara um casamento às pressas Pra que a Mera não perca os poderes E tem... aparece também o Orm Que tá dominando... tá sendo... virou o rei Da cidade de Dagon Que tem uns... umas criaturas aquáticas Um pouco transformadas E ele finge que é bonzinho Mas tá bolando um plano mirabolante Pra destruir Atlântida Ou pelo menos tomar o trono de Atlântida Mais uma vez Esse é o grande resumão De tudo que tá acontecendo nessas edições E eu posso dizer que o desenvolvimento Foi um desenvolvimento épico Pra... pra... pra todo... pra todo o arco A gente tem o Aquaman Super... super paisão, protetor Da sua filha Uma filha que tem... cresceu até rápido Ele mesmo fala que... eles falam, né? Que ela tá crescendo muito rápido Mas foram apenas poucos meses Desde o nascimento Tem também esse lance De guerra entre cidades Que tá se desenvolvendo O Orm Tendo um papel fundamental Nesse... nessa questão de antagonismo E... bem... gostei Achei bem divertido Eu acho que a Kelly Sue Ela consegue trabalhar Vários dos elementos do Aquaman Que são importantes Pro personagem Que foram trabalhados ao longo de... Pelo menos Toda a fase dos Novos 52 Do Renascimento E alguns elementos São retomados do pré-flashpoint E ainda desenvolve um roteiro Que mistura Casamento falso Líderes marinhos Uma batalha generalizada Aqui no final Da... Nas últimas edições Da revista Aqui é uma dessas batalhas Que tá ocorrendo Não na cidade de Atlântida Mas... Naquela... Na... Na outra cidade De onde vem a... A própria Mera Ela é originária Inclusive essa história É a única que não é daquele sul É do Jordan Clark E ele dá um encerramento Pelo menos Um fechamento De algumas pontas soltas Que devem ter... Ter sido deixadas soltas Em Novos Titãs Talvez Ou Titãs Não sei qual dos... Dos grupos Que o Aqualend Tava participando E o gran finale É a Mera Acordando E acabando Com o reinado De Atlântida Ela não Abandona O reinado Necessariamente Ela acaba Com o regime Monárquico Do local E traz um pouco De caos Mas tenta resolver Dessa forma Não sei O que vai ser Não tá dizendo Se vai ser um Parlamentarismo Um presidencialismo Ou qualquer coisa Que possa Que possa inventar Ela simplesmente Acabou com essa Tradição milenar De ter um rei Dominando Atlântida Bem... Bem legal É... É uma... É um formato Diferente Que foi tratado Eu acho Bem interessante Que a Kelly Sue E em acordo Até com o resto Da editora da DC Retirou o Aquaman Do universo DC Praticamente Ele tá Obviamente Não tá num universo paralelo Mas a gente não vem Acompanhando o Aquaman Nem nas revistas Da Liga da Justiça Na Metal ele tá Mas é um universo paralelo E... Metal acho que a gente Pode até ignorar Que ela existe Embora seja Cronológico Ignorem Mas enfim O Aquaman Ele é retirado Do seu meio Ou retirado Do meio super heróico E colocado Na sua própria Vivência Ele tá na Baía da Anistia Vai pra Atlântida Tem esses personagens Esses deuses aquáticos Tem a guerra Subaquática E... Enfim Gostei Achei bem legal Acho que toda a fase Mesmo antes Acho que era o Dan Abnett Que tava fazendo Aqui no Aquaman Ele tá Num momento Acho que Numa das melhores décadas Do personagem Claro que teve Altos e baixos Mas desde os 1952 O personagem O Aquaman Ele ganhou um protagonismo E ele vem tendo Histórias Bem interessantes Enfim Achei legal No final ainda Tem uma homenagem Ao Robson Rocha Ele foi um dos desenhistas Dessa fase final Do Aquaman E o Robson Rocha Ele infelizmente Morreu No início do ano De Covid Ele foi uma das vítimas De Covid Brasileiro E que tava trabalhando No mercado Internacional Em especial Com a DC E que Bem Culpa Ou Sem colocar culpa Em ninguém Mas Vocês sabem muito bem Em quem eu coloco A culpa Do descaso completo Pela nossa Saúde Focando na saúde Porque o descaso completo Com qualquer área Política Do nosso Brasil E bem Essa foi uma vítima Mais um Mais uma pessoa Que morreu Entre as quase Seiscentas mil Nesse caso Um artista Que tinha Quarenta e poucos anos Quarenta e um anos Acho E tinha potencial Pra muita coisa ainda Enfim É isso Esse final Foi triste Porque Bem Uma homenagem Ao Robson Rocha Uma pena mesmo Que ele tenha morrido E ele é só mais um Entre tantos Que morreram Nesse Nesse ano e meio Quase dois anos Porém A revista do Aquaman Acho que Vale a pena Acho que é bem interessante Eu gosto do personagem Estou gostando Desse final Dessa fase da Kelly Sue Vamos ver como que vai ser Esse retorno dele Vai ser outro Outro título A revista foi realmente descontinuada E estou esperando pela próxima Mulher Maravilha Como eu disse É um arroz com feijão Que pra quem Quer conhecer a personagem É interessante Mas Pra quem Quer alguma história Sensacional Pode desencanar Que não tem nada demais Na historinha Da Mulher Maravilha Então vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Jopato do Presto Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto o Gáudio Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o Fortaleza Quântica Que é um podcast Onde eu e amigos meus A gente conversa sobre filmes Séries, quadrinhos Sempre tem referências Tem recomendações A gente faz várias entrevistas São episódios De certa forma temporais E que Vale a pena procurar Spotify Anchorage Qualquer agregador de áudio Vocês vão encontrar E depois Conversem Comigo Com o Rafael Do Multiverso 38 E outras pessoas Que participam Pra falar O que vocês estão gostando Se estão gostando Se não estão Sugestões De pauta Pros próximos Fortaleza Quântica E é isso Eu vou ficando por aqui Tem o link da Amazon Qualquer compra do link da Amazon Ajuda muito o canal Mulher Maravilha Aquaman Vocês encontram lá Também tem lojas especializadas Que vocês podem ir atrás A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau